Olha só, a gente vai mostrar umas imagens aqui nesse nosso telão. É o Festival das Cores, é o Roli, na Índia. Essas imagens foram feitas por um mochileiro profissional, gente. Ele já visitou mais de 52 países em todo o mundo. Eu acho que se eu olhar aqui, eu devo ter ido a uns 10, mas ele já foi a 52 países. E sempre filmando, registrando, e o projeto dele é chegar a 100. Aqui está o Mike Moraes. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Fátima? Prazer em receber você aqui. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Você era um estudante de Direito. O que te fez, de repente, dar essa virada? Eu sempre tive aquele sonho clichê de viajar o mundo, né? E sempre achei que pra viajar você precisava gastar muito com isso. Então, quando eu queria sair do Brasil, eu, através de um intercâmbio... Vamos chegar pra cá. Vamos, por favor. Obrigado. Através de um intercâmbio de uma escola de inglês na minha cidade, eu escolhi ir pro Alasca. E morei no Alasca por dois anos. Aí, do Alasca, eu viajei por boa parte dos Estados Unidos e depois eu me mudei pra Irlanda. E na Irlanda, eu tive que trabalhar pra pagar as minhas viagens. Trabalhei de camareiro, de garçom, entregador de jornal, lavador de prato. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu ia viajar. Ou seja, não precisa ter muito dinheiro pra começar, mas precisa ter muita disposição pra aceitar todo tipo de trabalho. Sim, lógico, sim. Você tem que estar disposto a fazer essas coisas se você quer realmente viajar, né? Porque lá fora, se você não for excepcionalmente bom em alguma coisa, você não consegue outro tipo de trabalho que não seja os subempregos. São considerados tipo garçom, camareiro, essas coisas. Agora, você falou do Alasca, então eu vou começar com uma imagem do Alasca. Isso são os pontos do mapa em que você já esteve. Vamos começar, então, pelo Alasca, que é esse pontinho lá do alto, olha. Isso, vamos começar, então, pelo Alasca, com as imagens que você fez sobre a Casa de Gelo. Ah, sim, isso foi aí numa cidade chamada Firebanks. E essa cidade consegue ter temperaturas de menos 40, menos 50. Caramba! É bem difícil. E foi aí no Alasca que você passou, então, esses dois anos? Foi na Alasca que eu passei dois anos. O que você acha que precisa ter de característica pra ser uma pessoa como você, um mochileiro profissional? Coragem? Você tem que estar disposto. Tipo, eu faço isso com paixão, eu amo viajar, eu quero continuar viajando até quando eu puder. E eu acho que se você gosta muito de uma coisa, não tem obstáculo que vai te segurar aqui. No meu caso, foi coragem e disposição pra trabalhar, como você mesmo disse. Vamos ver outra viagem dele pro Vietnã? Vai vir ali do mapinha também. Tá do sudeste da Ásia, lá? Sangue de cobra. Nesse lugar aí, olha, as imagens que ele tá mostrando. Eu não tenho coragem nem de olhar, só de imaginar. É, tomando sangue de cobra. Sangue de cobra. Sangue de cobra. Agora, gente, isso é de livre e espontânea vontade, de livre e espontânea pressão? Por quê? Eu gosto de imergir culturalmente. Pra mim, viajar não é só visitar pontos turísticos, coisas bonitas. Eu gosto de estar lá com os moradores locais, fazendo o que eles fazem. E isso é uma coisa muito comum no país. E em qualquer situação, eles tomam sangue de cobra? Não, eles dizem que tem um efeito afrodisíaco e tal. Então é uma tradição. Ah, bom. Cobra, né? Aí, tudo bem. Cobra. Então, você escolhe. Aí tá liberado. Se uma jaula cheia de cobras, você escolhe a cobra que você quer. Eles matam a cobra na sua frente, colocam o sangue no copo e você toma. E depois eles cozinham a cobra e você come ela de sete diferentes maneiras. E o gosto é muito ruim, é muito esquisito, exótico. Parece que quando você moade a língua, você sente aquele gostinho de sangue na tua boca, é a mesma coisa. Só com um copinho, né? Só com um copinho. Bom, vou pro próximo, mas não melhora não, gente. Melhora muito não. Tem aí, Fátima, pra você experimentar. Pra eu experimentar, vai ficar pra próxima. Vou esperar eu ir ao Vietnã. Porque aí lá, com todo mundo fazendo, percebendo, acho que é super interessante essa forma que ele fala. De você estar junto com as pessoas, sabendo o que elas fazem. Acho que é uma forma real de você conhecer um lugar, né? Sim, é isso que eu gosto. É claro que faz diferença. Agora, na Índia, ele visitou um templo. Até aí, eu achei que não ia ter nada de tão especial, porque todas as pessoas que eu conheço que foram à Índia visitaram um templo. Mas esse eu não tinha visto ainda. É um templo em que os ratos é que são sagrados? É, nesse templo existem mais de 20 mil ratos. Então, os indianos, eles adoram esses ratos como deuses. E tem uma história interessante. Se você estiver andando e matar um desses ratos, se você pisar em cima dele, você só sai do templo se você pagar o peso e o tamanho do rato em ouro. Então, e o pior, né? Você tem que entrar descalço, como todo templo. Eu não tive coragem de entrar descalço. Coloquei uma meia e tal, e joguei a meia fora depois. Mas são coisas que você só vê lá. É. E, tipo, é interessante. Isso enriquece bastante, eu acho. Eu tenho certeza. Agora, fico imaginando o que você leva. Cadê a mochila? Vou pedir para trazer, porque, gente, ele faz essas viagens para os lugares mais diferentes e leva uma mochila. Aí, sim, para todos nós aqui, um exercício de saber o que selecionar. Isso é que é pechincha, hein? Para levar numa... Excesso de bagagem. Chegou para cá, gente? Vem cá, dá uma olhadinha. Se vocês conseguiriam fazer algum tipo de viagem... Eu nem para a minha casa mesmo, um fim de semana, eu não conseguiria levar só isso. O que você acha fundamental aqui? Quando eu viajo, eu tento levar o mínimo possível. Claro. Até para ficar mais fácil o deslocamento. Como um ocheleiro, né? Sim. Então, eu levo o mínimo de roupa possível. Se eu vou para um lugar que é frio, ao invés de eu carregar roupa fria, jaqueta, eu compro lá, porque vai ser muito mais barato no lugar que tem a temperatura menos elevada. Mas o essencial, eu tenho que ter um kit de primeiros socorros. Sim. Que eu sempre carrego. Já usou? Já, muito. Eu fiz uma viagem agora de um ano e eu fui para mais de 19 países. E esse kit foi essencial, principalmente quando eu estava na Índia, no Nepal e no Egito, que intoxicação alimentar lá é bem comum. Até porque você experimenta as coisas, né? Então, realmente... Eu tenho uns remédios que me ajudam bem nisso. Passaporte? Passaporte, o kit de vacinação, né? Que tem que tomar as vacinas necessárias. Esse é um diário que é muito necessário para o seu controle quando você viaja. Aqui eu anoto todos os meus gastos. Todos os meus gastos. Então, eu traço uma média que eu posso estar gastando por dia, um valor e eu vou anotando tudo. Se eu compro uma água, eu anoto. Se eu vou fazer um almoço, eu anoto. Para não se perder. Para não me perder. Para eu poder controlar. Isso. Porque mesmo viajando barato, eu tenho gastos. Agora, com tão pouca bagagem, por que três cadeados? Então, às vezes você se hospeda em albergues que os lockers, armários, tem buracos diferentes para os cadeados. Chegou de eu ir para albergue no país e eu não consegui fechar porque o cadeado era muito grande e o buraquinho lá do locker era da menor. Então, eu sempre carrego três para não ter problema. E até para mochila mesmo. Não tem segurança e tal. Comida, pelo visto, nada nessa mochila você leva? Não. Não. Comida não. Você experimenta tudo lá? Eu experimento lá. Eu não tenho problema com isso. Eu estou vendo. Olha só o que ele experimentou agora. Vamos ver. Essa foi no Cambódia. Tem que ter o estômago forte mesmo. Isso é caranguejeira. É uma caranguejeira frita. E é delicioso. É? É delicioso. Você sabe que eu aqui, eu provei uma tanajura frita aqui no que o Alex Atala fez. E tinha gosto de capim e limão. Olha só. Era gostosa. Eu nunca imaginei que era. Quando você abre ela, ela tem carne dentro. Então, é bem parecido com caranguejo e camarão. Eu estou indo para lá. Eu vou provar. É o mesmo gosto. O problema são os pelinhos que às vezes ficam nos dentes. Isso é onde? Essa aranha é onde? Foi no Camboja. Isso é o pêssego também tem. Tudo bem, né, Pedro? Manga, né? Manga. Mais comida exótica na Coreia do Sul. Eu tive na Coreia, mas isso aí eu não vi também, não. Ainda é a tarântula, né? Ainda é a tarântula, degustando. E um fato interessante é que eu tive que comer quatro tarântulas, porque eu fiz um vídeo, aí eu olhei para o vídeo e depois falei, não, isso não está legal. Vou comer mais uma. Até achar o vídeo certo. Ele é criterioso mesmo. E aí... Isso foi um polvo vivo. Vivo, tipo, o cara chegou com um polvo na mesa que a gente estava sentado e começou a cortar o polvo na nossa frente. Caramba. E você tem, tipo, meia hora para comer enquanto o polvo ainda está mexendo. Para eles, quanto mais fresca a comida estiver, melhor é. Melhor. Nossa, mas viva. Muito legal. Você que não pode ser fresco. Qual o seu destino preferido, assim? Você já viajou solo 11, agora muitos países da Ásia, né? Muitos países da Ásia, sim. Eu gosto muito da Tailândia. Eu fiquei dois meses, três meses, na verdade, na Tailândia, em uma mochilada que eu fiz. E é um país surreal. É lindo de norte a sul. Isso é na Tailândia. Esse lugar é maravilhoso. Só isso aqui, gente. Olha que legal isso aqui. Isso é um varal. Mulherada em casa, vai gostar também. É um varal de roupa para ele poder secar. O cinto tem um zíper aqui dentro dele, que agora não é mais segredo para ninguém. Mas ele não usa aqui no Brasil, gente. Isso é só quando ele está no Camboja, na Coreia. Eu guardo dinheiro aqui, então eu sempre carrego dinheiro dentro do cinto comigo. Ninguém vai querer roubar meu cinto, né? Não é possível. Agora sim. Até porque você vai estar usando, né? Agora pode ser que... Não vai ter problema nenhum. Passa o cinto. Vera, você também viaja? Eu peguei essa mochila aqui para mostrar como que eu viajo também. Você quer que eu tire o globo daqui? Pode tirar, Fábio. Vamos botar aqui embaixo. Mas só para mostrar também que eu viajo apenas com um acessório que, para mim... Primeiro é achar onde que... Abre a mochila, né? Abre a mochila primeiro. Essa mochila é minha. Você vê que eu tenho toda a intimidade com ela. Eu viajo apenas com um acessório que abre portas, que me deixa em lugares desconfortáveis, enfim, faço amizades, que é apenas com isso aqui. Abre portas mesmo. Com isso aqui, eu entro nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes... Você está parecendo um pudo. E semana passada eu juntei com um Bonner em Petrópolis e ele nem reparou. Pronto, a minha mochila só anda isso. Posso carregar esse artefato comigo? Pode emprestar. Olha, eu acho que lá na Ásia não vai fazer muito sucesso, não. Eu passei pela Coreia e pelo Japão, mas não foi... Você chegou a provar alguma comida exótica? Não, eu provei o tal do kimchi, que é um tempero com tabo, repolho, que eles enterram e que é muito condimentado. Ah, sim, vermelho, vermelhinho. Mas eles tinham suspendido a venda de cachorro, de carne de cachorro, por conta da copa. Eu provei lá na Coreia também. Então, na verdade, eu não experimentei nada. E na África eu provei alguma coisa de caça, de viado, mas... Olha, perto do que você experimentou, a minha mochila, eu só comi feijão com arroz mesmo. Foi. Agora, a tatuagem você foi fazendo ou você fez de uma vez? A tatuagem eu fiz nessa visita ao Brasil. É a minha segunda vez no Brasil, em sete anos. E esse é de um grande artista lá de Varginho, Vareta. Ele que está trabalhando nela, para mim, colocando os monumentos e tal. Muito legal. Eu vou pedir para tirar daqui, porque a gente está falando... Muito obrigada, viu, Mike? Adorei receber você aqui. Vamos celebrar mais esse momento com mais música. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos. Olha só, agora vai ser o Pedro que vai cantar para a gente. Sou eu? É você, Pedro. Claro. Você também viaja, faz show pelo Brasil todo. Não precisa passar por experiências gastronômicas. Tentando. A CIDADE NO BRASIL